Fala pessoal, Kitnet Sorriso na área com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Olavo, proprietário das Kitnet Sorriso. Pessoal, sexta-feira, hoje chegou mais um carregamento aqui de tijolo para a gente, que é a parte superior lá. Eu vou dar uma nivelada no piso, né? E vou subir algumas fileiras de tijolo para dar aquela protegida da chuva. Para caso, não deixe filtrar o ar large, né? Vou dar aquela ajuste perfeita, né? Para deixar certinho esse da chuva. Vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso dia a dia hoje aqui. Nosso reboco, nós já estamos na quarta unidade fazendo reboco. Vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso dia aqui hoje. Beleza, pessoal? Fica no vídeo. Olha aí, pessoal, o Silvio Cintabrabo hoje, mas graças a Deus estamos ajudando a gente, ó. Olha aí, vou mostrar um pouquinho para vocês a parte da frente. Pega meio de tijolo, entre rios aí, o melhor tijolo que tem aqui na nossa região. Olha a água aí, ó. Quase enchendo. Mas é isso aí. Tijolinho chegando. Três milheirinhos. É isso aí, ó. Sexta-feira produtiva. Vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa quarta unidade, como que ela está ficando, como que ela está se saindo, né? Olha aí, ó. O Raimundo lá já está na pega lá. Faltou aquela parte para fazer o reboco e vamos para o acabamento, né? É isso aí, ó. O Raimundo já está quase finalizando essa parte de cima. Entendeu, Raimundo? E aí? E aí, como é que está essa quarta unidade nós fazendo dela? Está dando trabalho? Está dando trabalho? Está nada. Está não? Esse rapaz aqui não para de gritar, filho. Todo dia gritando só de bi, bi aqui. Que porra. É isso aí, ó. Finalizando a quarta unidade. Vamos que vamos. Então, pessoal. Olha aí, eu estou aproveitando hoje que é sábado. É parte da tarde. Eu não trabalhei hoje com pedreiro, ó. Então, vou logo dar aquela iniciada, passar logo os seladores para ir preparando a parede. Que eu mesmo vou pintar minha obra aqui. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos para o vídeo. Olha, pessoal, como está ficando, ó. Passei agora e ainda está chupando a parede, ó. Não estou com suporte para me gravar. Vou ter que adquirir outro. Não tem como gravar fazendo, porque eu estou sozinho. É isso aí, ó. Vamos fazer tudo isso. Olha aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. Finalizei a parte da selada e das paredes, ó. Olha aí. Bem simples de fazer. Estão vendo aí, ó. Os pontos comercials. Vou botar por detalhezinhos só. E, se Deus quiser, vamos fazer já a parte do imaçar, né? Olha aí, ó. Como está ficando. Nosso ponto comercial. Vou mostrar para vocês mais um pouco a parte da frente, ó. Tem uma parte que eu não faço o selador. Eu vou explicar para vocês. Aqui é a parte da frente, ó. Vocês estão vendo aqui aquela avenida grande, ó. Lá no final, lá, ó. Vai ser o Parque dos Poderes. Ali vai ser... É... De lá, na verdade, ó. Está vindo para cá. A parte de prefeitura, a parte de administração, tudo. Tudo vai vir para lá. Então, aqui vai ficar bem valorizado e movimentado. Olha aí, ó. A parte da frente, ó. Vai ser o selador. Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Bom, essa parte que eu não passo o selador. Isso aqui, ó. Colocar um porcelanato aqui. Vai ser uma fachada. Bem moderna e bonita. Vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Então, é isso aí, ó. A parte da frente toda selada. No ponto do... Passa corrida. É isso aí. Fala, pessoal. Bom dia, bom dia, ó. Terça-feira. Acordamos cedo hoje. E já estamos fazendo o nosso café da manhã. Vou mostrar para vocês. Fala aí, pessoal. Vai aquela fortalecida, ó. Com os coisinhos. Com o café e leite. E é isso aí, ó. Vamos começar por essa agora, ó. É colocar a parte de cima. É isso aí. E no final, vamos começar a requadrar. E revocar a laje, ó. Para finalizarmos 100% o nosso rebuco. É isso aí. Bom, pessoal. Finalzinho da tarde, ó. Terça-feira. Terminando um pouquinho o serviço mais cedo. Já estou aproveitando, ó. Estou dando aquela limpada. No terreno aqui, ó. Vocês vejam no vídeo aí. Estava cheio de madeira aqui, ó. Estou dando a retirada. Algumas madeiras que eu não vou aproveitar. Estou jogando lá na frente. E os restantes estão separados. O caixão d'água chegou. Estou dando a limpada aqui. Um dano a geral. Então, pessoal. Estamos finalizando a nossa quarta-feira. Hoje finalizando um pouquinho mais cedo. Na verdade, o Pedro já finalizou, né? E eu estou continuando aqui, ó. Estamos finalizando essa última unidade da parte de cima. O reboco. Graças a Deus já está finalizando a parte do reboco. Todas as kitnets. E creio que se seja esta-feira ou sábado, já termina de requadrar tudo, ó. Tem que rebocar a parte da nossa laje também, ó. Mas o grosso mesmo está sendo essa última aqui. Basicamente só o quarto e esse finalzinho, ó. Finalzinho da tarde, quase cinco horas, ó. Enquanto isso, eu já estou dando uma adiantada em algumas coisinhas, ó. Como vocês estão vendo essa parede aqui, ó. Esse muro nosso, fora a fora, ó. Estou fazendo esses furos para passar o conduíte. Que fora a fora desse muro vai ter aquelas... Aqueles arandelas. Aquelas luminárias, hein? Então, eu já estou dando aquela adiantada, ó. Passando os conduíte. E creio que final de semana o Raimundo aqui, o nosso pedreiro, já vai dar aquela adiantada nesse muro aqui, ó. Vai dar aquela rebocada e ficar padrão. Então é isso aí. Eu estou dando aquela limpeza também aqui a tudo. É isso aí. Finalizando a nossa quarta-feira. Então, é isso aí, pessoal. Finalizando a nossa quarta-feira produtiva. Graças a Deus. Beleza? Isso aqui é o nosso resumin da nossa semana. Nosso dia a dia na obra, né? Como vocês estão vendo aí desde o começo. Quem é novo aqui no nosso canal também. Eu moro aqui na obra, tá? Meu barraco lá, ó. Então é isso aí. Finalizamos a nossa quarta-feira. Vou pedir para você deixar aquele like. Aquele joinha para ajudar bastante a gente. se inscrever no canal e compartilhar, pessoal. Que ajuda muito a gente a crescer e alavancar a cada vez mais aqui no nosso YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Kitnet Sois Nara com vocês. Peace. E aí